Fala galera, Menizão aqui, sejam bem-vindos pra mais um vídeo e dessa vez galera, tô dizendo pra vocês aqui o tutorial de uma casa moderna de três andares que ficou muito fera. Porém galera, o tutorial dela não está aqui no canal, tá? O tutorial dela vocês encontram lá no canal do meu irmão, o link tá aqui na descrição, só tem um link aqui na descrição, que é o canal dele, tá? Tá? O nome do canal também tá aparecendo na descrição e no título aqui do vídeo, tá? Olha só, se você gostou dessa casa aqui e quer fazer, o tutorial tá lá, beleza? Olha só, vamos acompanhar aqui, cara, eu gostei, velho, achei que ficou bem da hora. O que nós temos aqui? Uma pequena sala, temos algumas armaduras, tem umas coisas coloridas aqui, ficou bem diferente, aqui é um banheiro, vamos ver o que tem aqui pra cima. Ahn, legal, não sei o que que é isso, tem uma sacada aqui da hora. O que tem pra cá? Outra sacada pra cima. Cara, eu acho muito legal essa casa que ele faz, tipo, tem esses, tipo, esses corredores aqui, ó, acho que fica muito fera. Coisa que eu não exploro muito nos meus tuturais, entendeu? Isso aqui é muito fera. Mas enfim, galera, se você já gostou dessa casa aqui... Ah, que esse meu quarto, olha que da hora. Show, velho. Vai lá no canal dele, se inscreva, tá? Ele já postou vários tuturais lá, então não... não... não vale a pena você ficar aí de bobeira, cara, e não ir lá no canal dele, tá? Vai lá, tem várias casas, eu recomendo bastante. E era isso, então. Bom tutorial pra vocês, faça todas as casas que ele já postou lá, dê uma olhadinha e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho